Porta do lado oeste, você disse, ah sim, se inscreve no canal, vai até o castelo, mas agora ele está trancado. Se eu vim pra cá eu saio, né? Bom, acho que não tinha mais nada lá. Tá, tem que ir pro oeste, vai ter uma caverna. É, aqui não tem monstro, eu acho, né? É tipo Pokémon. É, bem, gente, não. E aqui, nos modinhos, tem. Acho que é isso aí. Surpresa. Surpresa. Eu vou siteser. O que é que ele largava em cima? Achei porque eu não tenho informação, mas como é que eu apareci? Não faz sentido. Eu posso acelerar um pouquinho essa batalha né, bem lenta, mas até até o haste, eu gosto de HP em barra ou com porcentagem, o número é bom, é bom ter um número, só a barra eu não gosto, só a porcentagem pode ser, Moroeste, arca, é surpreso não, não tem aula, não tem aula, Manda-se de mapear um novo trajeto para a minha vida, o que permite é que eu ajude as pessoas. Mas depois de fazer o mapa, o nome nome Eusso parece um tanto inapropriado. O Eusso tornou-se mapeoso do cartógrafo. Ah é, vou lhe dar isso aqui. Tem um mapa do viajante. É um mapa encantado, que se autodesenha ao passar pelos andares de cavernas e calabousas. Nossa, os caras criaram uma explicação para o famoso mini-mé. Meu compas. Para cada mapa completado, você vai ser uma recompensa incrível. Espero que seja útil. Bom, até a próxima. Só salvar, né? Cadê o... Tá, aqui é o... Ah, o mapa pode ficar aberto, que eu estou lá. Beleza. O mapa no meio é tipo diabo. Querendo ou não, esses bichos não dão nota considerável, né? Pensar que eu estou no modo de enviar um, que eu vou... Teoricamente, eu vou ficar aqui bastante tempo. 5% mais ou menos de dança. Fica um pouco menos, uns 4%. Fica que eu tenho umas 25 batalhas para morrer, se você é um bicho só atacando. São mais... Não sei não, me parece. O mapa vai completando uma área grande, né? O mapa vai até hoje, sabe? É um bicho só atacando. Eu tenho um bicho só ator. Não sei se você tem um bicho só ator. Não sei se eu estou ator. Mas a área além do baixa é que o mapa vai se ator. Em?" o que está valendo o sorteio do GameStormworks para participar digite exclamação sorteio ou exclamação ticket você precisa ter 50 gold para participar 50 gold você ganha assistindo 10 minutos da nossa live você sabe quantos gold você tem exclamação gold e aí você vê quantos gold você diz cada ticket é um gold para 50 gold você consegue comprar um ticket você pode comprar até 10 tickets para participar do sorteio que vai ser agora no fim de agosto para juntar os gold e comprar seus tickets esquece também que se você stream baixar o Streamlabs OBS pelo link que está aqui em baixo nos painéis baixo bem baixo é de graça e você ajuda o canal e também uma ONG agora vai mudar a ONG em agosto eu preciso ver qual que é a de julho se toando baixando hoje ainda é a de julho então é a que está aí trocau trocau e aí 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 combinando todos os seus personagens e aí 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 Entendo Entendo Acabou tudo Ah bom, malu aparece no mapa também Não sei se ta menos da metade 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 Os bichos estão dando ataque considerável Mas eu também to um hit nocando todo mundo Não sei se eu Tirei Pinch no bicho Não to bem To hit no canto Não to bem Not bad Opa Não to bem Não to bem Opa Não to bem Não to bem Não to bem Eu não to bem Mas já A gente nem chegou na parte da neblina A gente ta só na caverna Pra chegar lá na parada da neblina Sim! Imagina o bicho da neva! Boa! Pode já então, assim sim! É um ataque normal, Rik, espero! Pessoal, sejam bem-vindos à stream! Espero que vocês estejam se divertindo nessa stream retro de Final Fantasy IV! Esperando que amanhã a gente volta com o Valkyrie Profile em! Esse dia a gente vai alternar! Nessa semana a gente vai alternar Valkyrie Profile em um dia! Nova 24! E aí Vai ter o Vazar em Asher! Vai ver aqui a gente, não conseguiu sair de cara! A cara a neva ainda... Percebi! Isso aí só resulta apenas nele do Dragão! Tá! Vem em ataque até que a neva se restaure! Poxa! Eu já tinha mandado os dois, né? Eita! Beleza, hein! Chat! Puta! Isso vai voltar tudo, tudo, tudo! Tipo... Acho que sim, né? Eu tô sabendo, moço! É só um negócio aí! Tá aqui, sabe o meu Deus como? Save aqui! Modo save! Ah! Não! 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 Quem é que eu faço o outro! Não! Vá lá, blá! A gente já viu... Esses textos! Esses testículos! Esses testículos! Pera... Estou atusado a analisar. Bom, mas ele vai usar isso o tempo inteiro agora, ele não ativa, riquezas, trevos, vamos ativar essa parada ainda escondida, agora é só para dar um golpe, só, ativa, deve ativar isso aí, que merda, jogando e aprendendo né, ih, olha lá, fodeu, ah não tiraram o comando, esperar aqui, não tiraram muito, solou né, mas não é para atacar, esperar, fico esperando posição de ataque, eu quero saber como é que já tive essa escuridão aí mano, eu tive para dar um golpe só e já dei dois aqui, três, como é que arregaça o bicho, como é que tira a minha vida também né, e os golpes dele são por aqui, olha lá, é, não ganhei o negócio de cuidar mano, achei que era por um turno só, são três turnos né, na época, acho mais difícil, isso é muito bom, primeiro o botão, . 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 O que foram enviados para fazer? Ele desejou que essa cidade fosse torceda. Mas por que? Por que? Mãe, você não pode morrer. Eu achei que era uma pessoa careca. Eu já ouvi muito. Menos que podem contrair Dolan. Summonar-nos. Então, o dragão que nós salvamos eram... suas mãos? Ah! Você, você é a pessoa que matou seu dragão? Me desculpe. Nós não tínhamos ideia de isso acontecer com sua mãe. Sua majestade nos enviou para eliminar cada uma dessas pessoas. Não. Você vai ter certeza. Mas nós também precisamos matar a garota. Cain! É ela ou nós, Cecil. Ela é uma criança. Você vai desculpar seu reino? Desculpar ele? Qualquer homem que deseja isso não é meu reino. Eu pensei que você poderia dizer isso. Então... Eu sou a sua majestade muito. Mas não tanto que eu ia ser o nome da Dragoon. Então você está comigo. O Barron é o poderoso do mundo. A nossa viação não significa nada. Se nós permanecemos mesmos. Nós devemos ter um PT de uns 8 caras aí. E a Rosa. Ela deve compartilhar a nossa viação. E ela vai. Obrigada. Eu não estou fazendo isso para você. 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 Vamos levar ela com nós. Espera! Deixe-me alone! Eu... Eu... E agora ela está sorrindo. Olha que beleza. Vamos dar uma pegando fogo na floresta. E a gente tem que matar a menina! Eu quero matar a menina. Eu achei um pequeno. Eu acho que. Foi roma Canto. Eu fui... Mel�가 da outras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que ta normal em vez Mas no hard eu tinha morrido as 3 vezes já Isso só Nem fazendo alguma burrice Tipo jogando normal E aí A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Por menos um dele já foi pro saco, né? 3 to go! Só lembrando que quem estiver assistindo a live aí, se estiver gostando, dá um follow no canal. A gente está com a meta de chegar até o final do ano, sem seguidores. Meta da 50 até julho, a gente passou por 55, agora a gente vai até 100. Aqui assim, chegamos na meta, a gente dobra a meta. Nossa, criança mais pálida! Para uma cama. Não se preocupe com o pagamento. Opa, que beleza! Tchau! Deixa eu ir para um lugar seguro. Hum! É lindo escolher o nome agora. Normalmente eles querem destruir a vila para matar essa menina. Querem ver quanto. Parece que achei o que eu vou fazer, Lorde C.C.M. Por favor, ouça, Sua Majestade. Nas suas ordens vêm diretamente da boca do próprio rei. Entregue a garota. O que eu fiz? O que eu fiz? Só segui as ordens. O que eu fiz? Só segui as ordens. O que eu fiz? É uma ameaça para nós. Eles não podem viver. Mas eu matei todo mundo. Sobrou só essa menina aí. Todo bom RPG. Tudo se resolve a base da porrada. E pelo menos. Almoça e crítica então. Vai ficar ligeira. Nómoce. Deve ser crítica então. Um dos ali. Mesmo eles tendo trocado o cenário, ainda tá muito parecido, muito nostálgico. Como era, né? Tinha uma imagem parada. Essa parte da TV é muito lerda! Vai fugir? Não, vai fugir! Satisfeta! Aaaaah! Abre o jogo aí, fia! Não sei se vocês desculparam, eu cometi um erro e desculpas não consertam o que eu fiz. Mas você me protegeu. Você bota minha mãe, mas você me protegeu, então sim, tá tudo certo. Sou Hidia. Evocadora. Você não percebe que era evocadora? Você faz uma evocação, você é uma evocadora. Então, o próprio ET. O que você faz, Hidia? Castão... Car, maria branca, maria negra... Eu vou cá... O sofá é o seu lugar. Aqui... Aqui... Bom, só que eu vou subagar então. Até ela e sua filha, Ana, sempre foram muito próximos. Com pai e filha, só seriam seus corações. Então, um dia, Ana, se a gente fugiu de casa. Vale, sete e luto, desde então. Tem. Bora! Toma uma! Vão vê-lo, só isso de ouro. Ah... Perto, uma hora, encontrei o canal caos sobre as montanhas, até... Damsiam. Barrado por um melhor titular, acho que não me deixou passar. Apenas a realeza de Damsen pode entrar na toca da formiga Leão. Que leva a leste do castelo. Pensem nas riquezas que seriam nossas se pudéssemos entrar. Esse lado do balcão vai ser nosso. Saudações, rosto, novo, como será sempre bem-vindo. Chaveca aí. Com monseato, os negócios estão muito lentos. Com monseato, não tem. Eu sei que você faz, moço. Muita coisas. Pelo legal. Dá muito caro, não sei não, moço. E é isso aí que eu tenho. Vai ter que dar. Agora que eu tenho essa parada aqui. Apagou. Armeiro. Eu vou fazer um blacksmith. Um chapéu de couro. Roupa. Roupa de couro. Essa lê é de ferro. Ah, eu quero... Eu quero um moço. Eu vou fazer um... Eu quero aumentar o lado de feijão. Eu vou... Ah, eu quero vergonha. É estranho o chapéu de couro ser mais forte que o elmo sombrio né, mas, tudo bem. Nossa, toda vez que a gente vai abrir um menu esse moço vai ficar se lamentando. Olá, não posso fazer o que fiz, mas vou recomeçar. Toda vez ele se lamenta por alguma coisa. Liga no 10 aqui, mas é melhor não ir lá. Diga que há 8 cobras grandes e assustadoras na água. 8. Então chocou a boca. Fala né. É, porque você não pode me ajudar não. Olá amigos, seja bem-vindo a Caipo, o oásis do deserto de dança. Forjador de almas. Outro é um armeio, mas é um forjador de almas. Ah tá, era dela mesmo tá, entendi, entendi, entendi. Ele só servia nela mesmo. Tá certo, tá certo. Viajei dela, talvez. Que aumentava 2 stats dela. Não que aumentava o stat dele ou o dela, tá. Viajei. A Disney. Eita. Ó o mapeoso aí. Agora ele vai virar nomeoso de novo. Bom, por acaso eu derrubei todos os meus mapas e canetas naquela grande fenda que se abriu perto do Vale da Négua. Por debilidade de mapear, o nome mapeoso me parece muito napopiado. Mas eu realmente não sei o professor agora, vou tirar um tempo para reavaliar minha vida, coitado. Se tornou o vivento, o errante. Passei meus dias vendo páginas desse bestiário sem nenhuma troca particular para chamar de mim. Gostaria de ver o bestiário? Dimensionio. Hm. Todos os bichos que eu vi né, basicamente. Espada. Milposa olhuda. Larva. Sarraguim no deserto. Quatro, você é quantos bichos tem aí? Duzentos Duzentos, cento e sessenta vai Mas ele era um Summon Esse não é um monstro São todos inimigos Esse é monstro Summon Apenas Entendi Outros daquela pobre criança esmaiada perto da vila totalmente confuso Parece que contraiu a febre do deserto vida de Baron Pobrezinha Foi pedindo nome C e sessio sem parar Olha quem é Isso não é a Rosa Rosa Pobre criança Oh mas esta parece uma coça em ela Por favor esteja vivo Isso é pelo C e sessio Obteve acréscimo poção mágica Transmite habilidade e poção automótica Não sei se aqui é bom não Tipo é bom Mas aí eles ficam gastando Peraí a gente tem cuidado com a luz da Pélula da Areia de Damos Se apoiar eu consegui Não Uma não é uma tarefa fácil Só são encontradas na caverna de uma formiga leão Ok É Fica gastando nossas potes As vezes a gente não quer acessar Parece que você tem mãos muito interessantes As vezes é mais fácil a rio do que isso entendeu Vamos explicar como a poção automática funciona Um tipo especial de item conhecido como um acréscimo Ao usar ele o integrante do grupo ele aprenderá uma habilidade Acréscimos parece na lista que tem chave Não esqueça de usá-las quando recebemos Se for encontrar acréscimos deixados para trás por várias pessoas Espera que não fique de olhos abertos Vai valer a pena Bom até a próxima That's all folks Não sei se eu quero usar esse ai não O que vocês acham chat? Esse que põe isso Sei lá Eu gosto muito de dar uma rio do que isso Caverna da Fumbi É Obrigado.